Meus amigos, me segurem antes que eu cometa alguma loucura. Me segurem. Como vocês estão vendo aí na tela, começou a campanha oficial do board game de Monster Hunter Road e dá pra ver que está incrível, né? Quem é fã da franquia não tem como ficar doido olhando para uma imagem dessa e não tem como não querer um jogo desse. Não é verdade? Pois bem, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre essa campanha, sobre esse jogo de tabuleiro, sobre o que esperar dele, como estão os preços, os pacotes, qual a duração da campanha, quantas pessoas já estão apoiando. Será que entrega no Brasil? Será que não? Vamos falar um pouquinho sobre isso, beleza? Lembra aí que as nossas lives rolam lá na Twitch, é só se inscrever lá em LapsTV, e tem os meus outros canais também que você pode conferir o Linktree aí na descrição. Já aponta para os demais canais, minhas redes sociais, tem o nosso Discord também que a galera está colando junto e está sendo muito maneiro, beleza? Então fica a dica aí para vocês. Quem quiser também apoiar o canal, a forma de apoiar o canal é se tornando um membro aqui no YouTube, ou sub lá na roxinha, você vai estar apoiando esse conteúdo, já que é um conteúdo de nicho, né? Monster Hunter e tal, principalmente aqui no Brasil. Todo o apoio é muito bem-vindo e eu agradeço demais, beleza? Bom, meus amigos, vamos lá, vamos falar disso aí. Acho que a gente pode começar conferindo o trailer oficial desse jogo para vocês terem uma noção de como está a qualidade. Depois a gente vai dando um confere geral de como está lá no Kickstarter, beleza? Vocês veem que já começa com o logo da Capcom, né? Então parece que está sendo feito em parceria. Não sei se eles compraram direitos ou se a Capcom vai ganhar uma parcela aí também. Começam mostrando Ratalos, né? Olha a action figure que vai vir junto. Aí o board game, os vários espaços brancos onde você vai mover seus personagens. As bonitinhos. Os bonequinhos. Muitas pecinhas. Tudo muito bem feito. Os cartões de ataque e fraqueza dos monstros, né? Acho que aí é o cálculo de dano provavelmente, alguma coisa assim, mesmo. similar a isso, né, ali é o mapa da Ancient Forest, que é a floresta ancestral aí, ó a gente vê as fraquezas tudo bonitinho, as partes quebráveis do monstro os elementos ali também, né os itens que ele dropa, eu acho isso reward table olha só a árvore do ferreiro, pra você fazer no upgrade das suas armas, os materiais que você precisa, muito legal, cara muito bom muito bem feito você fazer a armadura, né do Ratalos ali, fazer a arma também aí passou meio batido, né alguns monstros adicionais isso aí é só o pacote inicial né, da floresta anciã aí mostra com o chala da hora ali também e você vai você pode fazer uma campanha ou você pode fazer caçadas single, né pelo que eu entendi uma campanha é você vai jogar várias vezes e vai progredindo seu personagem, como se fosse um RPG jogada single ou jogada single é como se enfrentasse um monstro na arena aí pronto basicamente esse é o trailer, né agora a gente vai voltar aqui para o kickstarter deixa eu fechar aqui basicamente ó a campanha ela se iniciou, né com 110 210 mil dólares era a meta inicial já passou em um monte disso já tá em mais de um milhão e trezentos sessenta mil trezentos e sessenta e seis mil dólares mais de cinco mil quatrocentos e doze apoiadores ela vai durar mais nove dias até então ok aqui a gente tem acho que eu vou pôr em inglês primeiro deixa eu ver aqui vamos deixar em português por enquanto aqui a gente tem um resumão geral, né a história do jogo aqui ele já teve alguns reviews própria Polygon se vocês procurarem no youtube já tem alguns canais que fizeram review do jogo também vocês veem que ele é jogável de um a quatro jogadores ou seja, você pode jogar ele de forma solo também voltado pra catorze anos ou mais duração aí entre sessenta e noventa minutos né as jogadas e aí vai falar membros da quinta frota e tal porque o Monster Hunter World se passa aí na quinta frota né que a gente vê que ele pode se jogar de forma cooperativa entre um e quatro jogadores você vê algumas classes que já estão liberadas aí no pacote inicial né dual blades great sword arco esse aqui eu acho que aliás acho que aqui é espada e escudo né aqui é dual blades quanto mais monstros você matar melhores serão as armas que você poderá criar maiores serão os monstros a progressão de Monster Hunter World né aqui a análise da própria games radar também né ó o maior core loop of any videogame adaption I have played ou seja tipo assim o melhor tabuleiro né que apela pra esse gameplay de loop replay que foi adaptado do mundo dos videogames até então na opinião da games radar né aí aqui tem os níveis de campanha que você pode adquirir então o nível inicial se você quiser comprar o pacote inicial ele é esse pacote de entrada tá custando 70 dólares 58 euros aí e basicamente ele vai vir 4 monstros XL 4 Hunters 600 cartões Double Side Game Board que é aquele esse pacote aí da Floresta Ancestral um livro de regras um Quest Book basicamente né os monstros aí que vem nesse pacote inicial Ratalos Anjaná o Jagras e o Top Kadashi né as cartas aqui ó como elas estão todas muito bonitinhas né tudo muito caprichado tudo de extrema qualidade extrema qualidade tudo muito bonito pra quem jogou o jogo olha pra isso aí os elementos tudo ali não tem como não ficar empolgado né 70 dólares é um preço justo no meu ponto de vista pelo que eu tô vendo aqui da qualidade do material e tudo mais né aí depois disso né aqui ó um pouco mais de detalhe dos bonecos e tal eles são bem pequenininhos né são bem pequenininhos se vocês verem os vídeos e tal mas os monstros já são maiorzinhos aí o segundo pacote é esse Core Pledge ele já é 140 dólares né já é um pouquinho mais caro aí já é um pouquinho mais caro porém ele pega todo aquele pacote de entrada e adiciona muito mais ele adiciona ó mais 3 monstros XL mais um monstro XXL que é grandão maior que os demais mais 600 cartões mais 4 Hunters mais um mapa mais um Holy Book mais um Quest Book mais um Kulu Yaku também e alguns Daily Unlocks que vão ser revelados aí nos próximos dias de campanha todo dia vai ter um Daily Unlock aí então esse XXL deve ser o Diablos que tá gigantesco tem um giro a todos aqui tem o Pukai e tem o o Barrote quase fugiu o nome aqui aí tem as armas aqui né quais armas Charge Blade Sweet Axe Insect Glaive Heavy Ball Gun muito maneiro né maneirar sair um pouquinho mais dos monstros os cartões de fraqueza deles também tamanho de cada um lindo né lindo demais e aí por fim o pacote ao Wimpledge que vem tipo tudo tudo em um só tudo em um só aí é o apoio máximo que você pode dar né ele custa 289 dólares ele vai vir tudo que veio no anterior tudo que veio até o momento mais um Elder Dragon com chala da hora o Elder Dragon Nerd Gigante o Elder Dragon Theostra o Hunter Arsenal e mais todos os Daily Unlocks que vão ser revelados a partir de hoje né todo dia que você entrar aqui vai ter um Daily Unlock novo revelado certo e olha o tamanho dessas caixas olha essas caixas olha o tanto de caixa vai vir uma caixa para cada monstro é muito lindo isso aqui vai dizer você que é fã não tem como não ficar doido com isso né e o Hunter Arsenal aí completa Lightbowl Gun né o Longsword Gun Lens Hammer e Lança e Hunting Horn aqui passa um pouquinho dos Elder Dragons também né expansões é isso aí são as expansões né eu não sei se é essas expansões aqui é caso tipo assim se você pegou um pacote separado e quiser comprar a parte só uma expansão por exemplo só o Cuxala da Hora aí vai custar a parte 60 mas se você comprar pelo que eu entendi se você comprar aqui né o Core Pledge o All In Pledge na verdade já vem tudo isso aí você pode comprar separado também as expansões se você quiser só uma especificamente né pelo menos foi dessa forma que eu pude entender e meus amigos fala que não dá vontade aí ó fala que não dá vontade se você é você é fã da franquia não dá vontade de comprar um um jogo desse mesmo que você for pra jogar solo se você não tiver amigos pra jogar e basicamente a campanha ela vai durar ainda nove dias né pelo que eu pude entender eles começam a fazer o envio daqui entre 10 e 12 meses depois que se encerra a campanha então a previsão é pra entregar lá pra o que setembro de 2022 ainda porém 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 temos um probleminha aí que eu mandei um e-mail pra eles que eu tava dando uma olhada aqui ó shipping delivery infelizmente nós não estamos né enviando os rewards para os seguintes territórios américa do sul brasil e quando você vem aqui ó deixa eu ver se eu abro outra abro aqui aí ó monster hunter board game quando vocês veem aqui ó fica exatamente se bem que aqui não mostrou né, mas Rewards, que está descrito aqui, eu acho que Rewards é o próprio jogo, ou seja, eu acho que não está sendo enviado para o Brasil, eu fiquei muito na dúvida, porque quando você vem aqui, aqui são os pacotes, então você tem aquele pacote de entrada, tem o pacote Core, que é o 140, e tem aquele, vamos olhar o inglês que é mais fácil, esse aqui é o Pledge, tem esse pacote de entrada, tem o Core, que está 140 dólares, e tem esse aqui, que é o de 298 dólares, certo? Quando eu seleciono aqui, aparece a opção Brasil, aparece a opção e aparece o preço também, então, não ficou claro para mim, porque, ali ó, Ships to Anywhere in the World, ou seja, enviamos para qualquer lugar do mundo, né? Isso aqui seria a experiência completa, né? Só que aqui, ó, Reward, está vendo que fica como Reward, basicamente, quando eu seleciono o que eu quero, ou seja, Reward é a compra que eu estou fazendo, e o Shipping Destination está como zero, eu não sei se na hora de pagar vai dar erro, ou coisa do tipo, porque aqui fala Unable to Ship Rewards, ou seja, Unable to Ship, no caso, o Board Game, né? Talvez o Board Game não seja enviado para o Brasil, eu não tentei simular uma compra, porque é um negócio bem caro, Eu mandei um e-mail para eles, estou aguardando a resposta, por enquanto, se tiver qualquer novidade, de repente faça um vídeo adicional, aí para vocês, tá bom? Porque esse vídeo inicial, pelo menos, é para mostrar para vocês essa campanha, mostrar um pouco dessas informações, tem muita coisa, né? Tem muita informação mesmo, aqui eles trazem detalhe de tudo, detalhe de tamanho, de cada uma das Action Figures, os Hunters, que a gente vai escolher, reviews, que já foram refeitos, se vocês procurarem no YouTube, tem, tem um manual já explicando como jogar, falta de informação, não tem, ó, como funcionam os caçadores, rastreando monstro, comportamento de monstro, atualizando seu Hunter, missão de arena, combinando conjuntos principais, aí tem vídeo de unboxing já também, tem tudo, aqui na parte de cima também, ó, tem o FAQ, caso vocês queiram tirar dúvidas, ó, Quão grandes são os monstros, né? Fala aqui o tamanho, quanto é o tamanho de um L, X, L, X, X, L, X, 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 L, Quão grandes são os caçadores? Posso jogar Monster Hunter sozinho? Sim, você pode, é um jogo de 1 a 4 pessoas, é o Wild Sphere Waste, definido como uma expansão? Não, o Monster Hunter World Board Game tem dois conjuntos básicos, que é a Floresta Anciã e o Wild Sphere Waste, que podem ser jogados individualmente ou combinados. Monster Hunter World Board Game é um jogo de campanha, com videogame em sua essência, Monster Hunter World Board Game é um jogo de campanha, em várias sessões você enfrentará monstros mais resistentes, atualizando seu equipamento conforme você avança, mas não tenha medo, se você quiser mergulhar direto em uma luta de monstros, de um tiro, as missões de arena permitem que você casse qualquer monstro, em qualquer nível de dificuldade, usando qualquer caçador. Ou seja, você pode jogar em formato campanha, mais similar a um RPG, ou em formato de arena, né? Aí vai ter esses bônus de login, que é inspirado lá no próprio Daily Unlocks, que tinha no próprio jogo, né? Todo dia vai ter esse bônus de login aqui na campanha. Como obtenho complementos e expansões? Ao apoiar o projeto pela primeira vez, ou gerenciar a sua promessa, você terá a opção de personalizar a sua compra, né? Isso inclui todas as expansões, se você desejar todas elas, basta selecionar ao emplede, ao escolher a sua promessa. Ou seja, eu acho que você tem como selecioná-la como complemento adicional, uma que te interessou, ou você pode pegar todas, né? Se há o emplede, como eu comentei com vocês, né? Com o avançado já está o jogo. O desenvolvimento já foi concluído, né? Estaremos concluindo as passagens de prova e polimento de acabamento, antes de enviar para aprovação final e produção. Ou seja, o desenvolvimento já foi concluído, né? Enfim, aqui tem todas as informações que vocês precisam, ok? E se vocês olharem novamente, alguns países aqui, inclusive, já constam que não tem a... não tem impostos, né? Infelizmente, a gente mora no Brasil, aí é complicado. Muito complicado. No Brasil, pode ser que você pague esses 200 e, sei lá, 298 dólares. E ainda, aqui, ó, Dutch's and Taxes Included. Aí tem alguns países aqui que já estão inclusos, tá vendo? Inclusive, para a China, eu acho que vai sem impostos, sem nada. Já pagou esse valor aqui, é o valor que vai chegar na sua casa, esse monte de caixas, tudo completinho, sem pagar nada mais, nada mais. Então, eu estou aguardando para ver se eles enviam para o Brasil, porque aparece o shipping ali, mas eu não tentei fazer a compra ainda. Se alguém tiver tentado, tiver alguma informação, por favor, comente aí, vamos nos ajudar com essas informações. Eu tenho bastante interesse nesse jogo. Realmente, estou de olho aqui. Se pá, eu teria coragem de comprar essa edição completa, com todas as expansões, sabe? Porque é uma franquia que eu realmente sou fã. Eu realmente sou fã, então, é uma grana, mas, sei lá, eu tenho coisa minha aqui que eu posso vender, e abater, ajudar. Esse ano não vai ter tantos jogos assim. É uma coisa que eu animaria, sim, a apoiar, sabe? Que eu estou achando muito bem feita, e é uma coisa que eu gostaria muito mesmo de ter na minha coleção. E, enfim, eu vou aguardar o e-mail deles. Tem um amigo meu também, que tem conhecidos, que já compraram nessas campanhas e tudo mais. Assim que ele tiver a informação, vai me passar também. E aí eu trago novas informações para vocês, meus amigos. Mas, por hora é isso. Eu queria comentar com vocês sobre essa campanha, sobre esse board game que está rolando lá no Kickstarter. Tenho certeza que muitos de vocês aqui vão ficar, assim, também, né? Assustados, animados, assim como eu fiquei. E gostaria muito aí da informação de vocês. Já compraram algum jogo de tabuleiro lá na gringa? Como é que foi a experiência de vocês? Já compraram algum jogo, assim, no Kickstarter? No Kickstarter, caixas grandes? Já... Você tentou simular uma compra desse jogo lá no Kickstarter? Deu certo? Envio aqui para o Brasil? Comentem aí a informação de cada um. Agora vai ser muito importante. Conforme eu tiver novas informações, posso fazer novos vídeos aqui também, trazendo para vocês. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês interajam. Se puderem compartilhar com outras pessoas, eu vou agradecer demais. Não esqueça de avaliar o vídeo também com like ou dislike, se não gostou. Se você é novo, fica o convite para se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho aí do YouTube. Beleza? Então é isso. A gente vai se falando mais sobre isso. Vamos falando aí também no campo dos comentários. Ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu. E fui!